Várias pessoas a gente viu aí colocando frases de luto no Facebook, aquela jovem que a gente mostrou naquela reportagem da TV Record Sorriso, que se acidentou lá, infelizmente faleceu na quinta-feira, né? Os detalhes da reportagem sobre o que levou à morte dessa jovem com a repórter Jéssica Bergamo da TV Sorriso. Balança! Geisiane Cristina da Silva, de 20 anos, estava cursando agronomia. Era uma jovem sonhadora, como todas as outras garotas de sua idade. No dia 4 de junho, ela e o namorado seguiam pela Avenida Blumenau, no centro da cidade de Sorriso, quando um outro motociclista avistou uma blitz na avenida e cortou a frente do casal. O acidente foi inevitável. Os dois sofreram várias escoriações. O casal da Brosa aqui seguia Blumenau, no sentido Rota do Sol, né? No momento que a gente estava fazendo um trabalho aqui de contenção do trânsito no cruzamento da Blumenau com a Perimetral. E um terceiro motociclista, ao avistar o nosso trabalho ali, tentou fazer o retorno para fugir do escapamento turbal. E nessa tentativa de fazer o retorno, ele acabou esbarrando no guidão da motocicleta, derrubando o casal que estava retornando, acho que provavelmente de algum lugar. Empreendeu fuga, né? Eu tentei até abordá-lo ali no posto, mas ele desviou e foi por dentro do pátio do posto. Eu acabei não conseguindo abordá-lo e vim atender as vítimas do acidente. E que moto que ele usava? Tem alguma característica? Uma CGFAN preta, ele está de moletom, né? Escapamento turbal, o que a gente pôde observar no momento, né? Até porque a gente se preocupou também com as vítimas do acidente. Quer dizer, o cidadão estava irregular e acabou provocando mais... Infelizmente, né? É uma conduta comum que a gente tem observado aqui de alguns condutores que ao ver os agentes de trânsito na rua, acabam tentando fugir, tentando correr. E infelizmente, aí vitimou duas pessoas que não tinham nada a ver, né? Que provavelmente estavam retornando para casa e acabaram indo para o hospital. A jovem foi encaminhada ao hospital regional consciente, mas com o impacto da batida, ela sofreu traumatismo crâniano grave. Geisiane permaneceu internada na unidade de terapia intensiva do hospital regional por 22 dias. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O rapaz que causou o acidente ainda não foi identificado. Segundo informações do hospital regional de Sorriso, a jovem morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O corpo da jovem será encaminhado ao Cidade de Nobres. O corpo da jovem será encaminhado ao Cidade de Nobres.